Olá a todos novamente, agora vamos ter com a empratriz de salientar novamente que apesar de muita gente já não ligar a este jogo para mim é um dos jogos que permanece na coleção porque de vez em quando tenho saudades de vir aqui, é só isso, vamos lá então vamos lá conversar aqui com a Kailene eu sou um príncipe, mas apenas um de nós podemos enxergar a morte hoje é só isso, eu não sei você, você é a empressa eu disse a você iria e ainda você continuou voltando eu comecei a me perguntar, se você puder mudar sua fate, talvez eu puder mudar minha eu tido muito pior que você eu tido mais eu tido mais eu tido mais Parece que ela não está a gostar muito, não. A de cima é feita. Ela disse que já viu o meu futuro. Está bem. Está bem. Está bem. Está bem. Está bem, Kailina. Eu só acho que eu te ia deixar, não. Toma. Ela nem sabe de onde é que elas vêm. Ah, pois. Já está em brasa. Ah, pois você tem que fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu tenho forçado meu futuro. Eu tenho forçado meu futuro. Eu vou morrer. Mas como você, eu decidi mudar. O que você tem que fazer? Ah, eu acho que tem mais de um pouco 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 mais. Você tem que fazer mais. Bumba! Não vamos embora, que eu gostei. Agora eu te cuidando com ela. Ela bem que se quer ir embora, mas eu não a deixo. Estes gajos também me deram um toquezinho, pá. Toma lá, pá. Ainda não morrestes, pá, poças. Chato, pá. Oi, oi, oi. Descuidei-me com ela. Olha, olha. Olha, ao fim... Ao fim fui-me descuidar com ela. Ah bem. Também deixá-la bater uma vez ou duas. É para te dar uma chance também. Ah... Até breve então. Fiquei bem.